Vamos fazer o giro pelo espagote de São Vador Homenagem a todos os espagotes da Bahia e do Brasil Atenção meninas, vai começar a putaria Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande Você tá, senta no meu piru Empurra, piquinho Você tá, senta no meu piruzinho Você tá, senta no meu piruzinho Você tá, senta lá pra mim, velho Eu disse, senta com carinho Você tá, senta no meu piruzinho 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 Vira o swing Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande, é bem pequenininho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, eu vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, eu vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é... Agora, agora, ué! Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta, senta Senta, senta com carinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta, senta Senta, senta, ué! Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta com carinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, 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 vem no swing Eu te avisei, pare de fumar, te falei negona, pare de fumar Eu te avisei, pare de fumar, te falei, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não, tiro o tabaco da mão, jogo o tabaco do chão Isso é tabaco, tu não sabia não, tiro o tabaco da mão É agora empurrar piquinho, oi, 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 joga o tabaco no chão 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 Vem no swing, vem no swing Já falei, pare de fumar Te avisei, pare de fumar Te falei, negona, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão, pegou o tabaco no chão Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão É agora, prepara, joga aí E agora jogou o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Algo aí, meu irmão Que delícia Joga o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Rock e baseball Joga o tabaco no chão Alô, Dieguinho Joga o tabaco no chão 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 Música nova Música nova lançando em primeira mão Da Safa 10 Essa é pra todas as meninas que andam com aquela roupa minúscula O verdadeiro toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Mas tu tá louca Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa É só o aquecimento E descendo e machando o rabo Descendo e machando o rabo O rabo O rabo Descendo e machando O rabo O rabo O rabo Descendo e machando o rabo Descendo e machando o rabo Descendo e machando o rabo O rabo O rabo Descendo e machando o rabo Descendo e machando o rabo Piquinho, piquinho Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Mas tudo tá doida Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Olha só, olha só Tem um negocinho short Que é mostrando a boca da ponta Piquinho não resiste, eu fico louco também Dá vontade de morder Ah, verbaria Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Mas tudo tá louca Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa É agora, agora, oi, oi Vou descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo O rabo, o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Mostra esse rabo pra mim, manhã O rabo, o rabo Descendo e mostrando o rabo O rabo O rabo, desce e macho o rabo Descendo e machando o rabo Descendo e machando o rabo Olha, segura a parte, segura a parte Tá todo enfiado Tá todo enfiado Tá todo enfiado Vou descendo e machando o rabo Todo enfiado Tá enfiado, tá? Tá todo enfiado Vai manhando, macho na popa Vou descendo e machando a popa Descendo e machando a popa Descendo e machando a popa A polpa da bunda, descendo o machão da polpa, 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 Que toquinho de roupa Essa daqui tá demais Mas tu tá louca, é Descendo, mostrando o rabo Descendo, mostrando o rabo O rabo, o rabo Descendo, mostrando o rabo O rabo, o rabo Descendo, mostrando o rabo O rabo, o rabo Descendo, mostrando o rabo Descendo, mostrando o rabo Descendo, mostrando o rabo Descendo, mostrando o rabo Eu te falei, pare de fumar Te avisei, negora, pare de fumar Eu te avisei, pare de fumar Te avisei, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão, joga o tabaco no chão Ai, que delícia Isso é tabaco, tu não sei não Tira o tabaco da mão É agora, 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 ué Jogo tabaco no chão Chão Jogo tabaco no 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 chão перcussão, percussão Paulo levanta e pula, senta Paulo levanta e pula, senta Paulo levanta e pula, senta É só o aquecimento, olha só, olha só Ô Paula levanta e pula, senta Paulo levanta e pula, senta Paula, levanta e pule Ô Paula, a noite toda é assim Pau, não é você, Deus é Pau Jogando é nessa bola de seu magão É Pau, não é você, Deus é Pau ATHERÃO Sega aí Pau, não é você, Deus é Pau Ô Paula, levanta e pulsa Ave Maria, que sentada gostosa Ô Paula, levanta e pulsa Ô Paula, é agora, é agora Boa noite toda, é assim, é um tal de Paula, você tem Paula, você tem Paula Eu gosto de fumar, quando tô bebendo Eu gosto de fumar, quando tô bebendo A onda bateu e a cabeça tá doendo A onda bateu e a cabeça tá doendo Eu gosto de fumar, quando tô bebendo Eu gosto de fumar, quando tô bebendo A onda bateu, acabei lagando o dedo Me piou, me piou Fudeu, acabei lagando o dedo 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 Fiquei, me piou, me piou Sempre tem uma menina no bairro Ou na cidade, que todo mundo já pegou Menos eu Todo mundo já comeu Todo mundo já comeu Menos eu Tem uma menina aí que todo mundo já comeu Pode apontar, pode apontar Todo mundo já comeu Falta eu, falta eu, falta eu Vem pequenininho Todo mundo já comeu Já comeu, já comeu, já comeu Agora só falta eu Já comeu, já comeu, já comeu Olha, sentando sem miséria, sentando sem miséria Sentado sem miséria Fiquinho, fiquinho Essa música é uma história muito engraçada Tava vindo eu, Badag e Roque Bispo Direto aqui pro DIPA Eu, Badag e Roque Bispo e meu amigo Binho Binho era um cara evangélico Hoje está afastado Sobe a pé no uísque dentro do carro Quando chegou no DIPA Roque Bispo deu uma escova e bicho a Binho Aí vocês não sabem o que aconteceu com Binho Quando eu olho para trás Olha o que eu vejo Me espantei Binho, no chão Eu fiz oxi Oxi Eu fiz oxi Um, dois Um, dois, três Vai, vai Oxi, vim tá no chão Oxi, vim tá no chão Oxi, vim tá no chão Tá pra ele Oxi, desce, desce, desce Oxi, vim tá no chão Oxi, viu? Desce no chão, manhã Oi, oi, oi Oxi, vim tá no chão 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 Imediatamente eu fiquei nervoso Tinha um isopor do lado, o rock bispo comprou a cerveja tudo E falou, pega o gelo, pega o gelo Aí eu peguei o gelo, levei imediatamente pra Bill Quando eu chego lá, você não sabe o que aconteceu de novo Fiz, oxe, Bill tava em pé, velho Bill tava em pé, velho Um, dois, vem que vem, vai Oxe, Bill tá em pé 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 Oxe, Bill, viu, caiu de novo Oi, oi, oi Oxe, Bill tá no chão Oxe, Bill tá no chão Fiquinho, fiquinho